O segundo mapa do Eiffreich vai estar no campo antes da nossa terceira... O que você precisa de jogar é que ele vai estar no campo antes da terceira... É hora de parar! Trabalhar, mas... Nesta round aqui, no Pistola Round Existence, você compra o Deagle. Vocês sabiam que até meados de 2015 era possível comprar MP9 ou Mac10 no Round Pistol? Porra? Isso acontecia porque na época o tempo de compra era de 45 segundos. E se nesse meio tempo você conseguisse fazer alguma kill, de preferência Desert Eagle, que dava mais dinheiro... Você conseguia voltar para a base e comprar uma Mac10 ou uma MP9 e utilizar o Round Pistol. Na época isso bombou, foi utilizado até em torneios profissionais de CSGO. E acabou, depois que a Bof colocou uma limitação e diminuiu o tempo de compra para 20 segundos, menos da metade da época. CSGO.net, cupom DOG, 40% de bônus. Utilize o cupom e participe do sorteio de 5 Karambits. Em CN.GG, cupom CACHORROR1337 para o primeiro depósito ou cupom DOG para mais depósitos. 100% e 30% de bônus. Utilize um desses cupons e participe do sorteio de 5 M9s Doppler.